Estranho país vegetal, o país fabuloso do ópio Onde as mulheres adormecem como a papola verde nos dedos Azulados, a distância Estranho país das chuvas, do som que a chuva produz ao cair Cobrem os sexos, reliquem as raízes Ou as cores do arco-íris Miraculosamente neste país Não espera nenhuma esperança Nunca mais nada mais se deseja Estamos aqui apenas, estamos aqui Aniquilámonos de um lado Depois dos outros, gradualmente Estranho país vegetal É preciso estar como na terra A semente Estranho país Estranho país Estranho país Estranho país Também väldigt Quero Estranho país vegetal Onde cada homem é uma lâmpada azul Nada pedem as pedras E os pássaros voam sempre no rumo do sul Miraculosamente neste país Não espera nenhuma esperança Nunca mais nada mais deseja Estamos aqui apenas Estamos aqui Estranho país Estranho país Estranho país